Tivou 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 Mas pode voltar para a direita A hora é agora com o som Mas você, pra cima dele É o Tivinho que vai abarcando a Pobura ali A professora mudava em direita A barriga é pra que o som Na final Sou que a voz do alça Não funcionou, saiu, saiu Toda a voz dele virou Cadê o brilho da galera? Mais um pouco no dia José Augusto Bozzi Dava Jato do pouco ao selo Será que deu? Infelizmente Sinal de negativo José Augusto Bozzi Rapaz, mas ele tava fazendo Tudo pra parar nesse animal Repare que o replay fala mais que mil palavras Girando do lado que ele segura Guarda americano, o touro vai tentar tirar o acender Repita no pulo e entra com intensidade grande Só que José Augusto Bozzi Inclina de lado De lado fica muito complicado Desce antes dos olhos do José Infelizmente não é avaliado na grande disputa final É vencer e tentar subir a ponta A diferença É de 89.5 Pra cima dele Luciano Pau Agora desceu na perna Recombinado Põe a da bolinha São dois olhos da disputa final Branco E a mão da linha lançou Chocou o braço pra frente Abriu Tá recombinado na ponta A mão tirando Desce Quebrança Quebrança Ali é um tom difícil Porque ele engole o calvão Pra dentro da roda O toro será um bate da boa Empina a frente Dá a certa e pula na contra A mão do Branco Porque ó Esse quebrança vai pegando com a mão esquerda Ele gira pro lado direito E vai dificultar pra ele Passa o fio do longo do toro Literalmente ele é engolido Pra dentro da roda do toro Fazer o quebrança Infelizmente Vai ao solo Antes dos oito segundos Não é avaliado E uma cancela agora a garota vai Ele sobra contra Virou na mão agora ali Girou Sensato Goiúno É parado É surda A ganeem Entre os pênios da reina Máquia do Turco Lá de Orucãs Reninho Taí Um dos finalistas Lá de Barreto Na temporada 2022 Ó O conhecido No rado Repara no replay Ó O animal vai Testar Toda a flexibilidade dele Passando para girar para um lado e para o outro No finalzinho entra do lado favorável Girando na mão o inverso sentido de contramão Na noite de hoje, touro rei da mata Gastou todo o seu repertório de pulos E o torrado encaixadinho Conclui os dois segundos com maestria Vem, volta por aí E o paraíso faz uma super passada na decisão do final E olha o conjunto perfeito Prossegue o cara e respira no pulo E fica para a direita com a mão e a mão do Jean E o cara centrado, focado Um conjunto perfeito É a final de evacuando o ano de 2022 Valeu Jean, aguardamos os números Sentado, tem que ir embora o Jean-Pyro Eu tô de adulto, eu tô de alta, deixa eu pra cair Agora é tudo muda, tá no fogo que tá no remolcho Tem que mandar pra pra abril Não sou, não sou, não sou, é dar um lugar Agora girou na tua mão, garoto Tem que ser uma cidade, ele vai parar O lugar de ser saída, campeão Campeão, Campeão Palmasar O Ex-Pitor O Toioca da Jhz O cara do João Leva o título de campeão, Fabrício Leva em honro o campeonato de Zemo Antes de mudar ele Ele já era um grande campeão O segundo não conseguiu atingir a somatória Mas ele tem mais uma super passada De um ótimo exemplo de pulos Do João e Guilherme de Olímpia Uma super passada O pônei Seira Boa faz Veste os oito É o primeiro alocado É o grande campeão É o primeiro alocado